E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje, nessa segunda-feira, eu vou tá colocando as minhas peças de crochê, como eu faço lá na feira. Eu falei pra vocês no vídeo de sexta-feira. Quem não viu, gente, vai lá conferir. Eu fiz um vídeo de comprinha, né? E aí, eu falei no final do vídeo que eu ia fazer o vídeo na segunda-feira, que eu vou colocar a semana inteira ali na frente, tá? É uma forma de divulgação, tá? Não sei se alguém vai parar pra comprar, porque eu não vou colocar na calçada da frente da casa e eu só vou colocar na minha área, tá? Porque daí eu fico crochetando ali, porque eu fico trabalhando o dia inteiro em casa fazendo crochê. Então, é uma forma de divulgação, porque passa muita gente pra ir trabalhar numa empresa aqui atrás de casa, numa rua aqui atrás. É uma empresa grande, é de costura, então, você passa a mulherada aí pra tá indo pra essa empresa. É uma forma de divulgar o meu trabalho, elas passam ali e vê. Tem bastante gente que passa ali, né? Muita gente não, né, gente? Porque não é movimentado que essa minha rua. Mas esses que passam já podem tá vendo que eu faço peça pra vender, porque às vezes eu faço crochê ali na frente, mas as pessoas não sabem o que eu faço pra vender, né? Eu tenho que comprar hoje a cartolina pra marcar que eu faço crochê e vendo, né? Meu marido vai pegar depois a cartolina pra mim. Pra mim tá marcando. E, gente, hoje de tarde eu vou fazer passo a passo. Eu tinha feito no canal novo o passo a passo do Barradinho Tulipa, tá fazendo sucesso. Bastante visualização, se você não for ver, vá lá fazer, que tá muito lindo e facinho de fazer. E agora eu resolvi trazer, gente, olha que lindo, o suplato tulipa, tá? Então, ele é muito fácil de fazer. Eu fiz ontem à noite, bem rapidinho, gente, bem rapidinho. Eu terminei o jogo de banheiro, tá ali, ó, que ainda eu vou mostrar pra vocês. O marrom que eu mostrei, a minha produção, sexta-feira e... Olha que lindo, gente. Eu mostrei minha produção pra vocês e vídeo de comprinha. Então, se você gosta de ver comprinha, vejam lá. Ó, ele é lindo, maravilhoso. Só que, gente, só dá pra fazer mais um suplato esse aqui, ó. Acabou esse aqui. Eu queria fazer seis suplats pra feira com essa cor, que o neon tá em alta, né? Mas, é... Se dá pra mim comprar essa semana, eu vou comprar o fio neon, tá? E também o mesclado. O mesclado meu também tá acabando, eu tenho que comprar também. Então, é isso, pessoal. Vou arrumar ali na frente. Eu vou mostrar quando a mesinha estiver arrumada pra vocês, tá? Eu vou colocar minha mesa dobrável. E aí, eu vou colocar o TMP em cima. E aí, eu quero colocar a touca ali, porque a gente esfriou. Tava bem quente no final de semana. E aí, ontem, mudou o tempo aqui. Tá bem frio. O vento lá fora tá bem gelado. Tem vento que tá bem gelado. Ainda bem que tá dando sol. Eu achei que ia chover, porque ontem tava uma chuva arada. Mas, é... Tá dando sol, graças a Deus. Mas tem um vento bem gelado, tá? Então, gente, eu vou lá arrumar. Depois eu venho mostrar pra vocês, tá? Uma forma de incentivar vocês aí também. Uma forma de divulgação também. Não só indo pra feira. Mas divulgar aqui em casa também, tá bom? Eu vou arrumar as coisinhas ali fora. Como eu faço na feira, eu vou fazer aqui na minha mesa, tá? E vou colocar a touca. Daí, eu vou colocar a touca num cone. Mas eu quero comprar um isopor pra colocar touca. Porque como tá esse frio e a mulherada trabalha com... Eu vejo a mulherada aí toda cheia de casaco indo trabalhar. Elas vejam que eu vendo touca, né? Então, uma forma de divulgar. Então, eu vou lá arrumar. Já vão deixando o like. Já vão se inscrevendo, ativando o sininho pra receber as notificações. E compartilham o vídeo com mais amigos e amigas, tá? Eu vou deixar a semana inteira. Sexta-feira eu falo pra vocês se por acaso alguém parou. Perguntou ou se alguém quis comprar alguma coisa, tá bom? Beleza, gente? Eu vou fazer toda semana isso, tá bom? Vai que eu consiga vender, né? A gente tem que tentar, tá bom? Então, eu vou lá arrumar minhas coisinhas, tá? Olha como é que ficou. Deixa eu mostrar daqui. Ó, quando eu passar alguém aí na rua. Só que eu vou ter que pegar uma cartulina hoje, tá? Aqui é a minha garagem, ó. Tá uma baguncinha aí. Tem que arrumar. Tem brinquedo ali. Aqui, ó, gente. Coloquei aqui na frente da minha área. Que daí eu fico crochetando aqui na sala. Olha só. Eu pendurei no cabide aqui, ó. A touquinha pro pessoal saber que tem touquinha e sapatinho de bebê, ó. Coloquei também um pano de prato natalino. Que quando vai vir o Natal já tá aí. Como eu vendo na feira, pano sem barradinho. Eu coloquei aqui. Eu só tenho esse aqui com barradinho. Eu coloquei pra pessoa saber que eu faço também. Aí os tapetes. Pendurado. Aqui, gente, eu coloquei a boina. A boina ali no cone, ó. Tá vendo que legal? Coloquei bem na frente. Aí eu coloquei os panos de prato natalino. Deu vendo 4 por 10 reais. E aqui o pezinho de porta. Aqui tem umas coisas de bebê, ó. A touquinha. Aqui no cone eu coloquei a touca trançada. Esse aqui eu fiz que dá pra usar no tamanho infantil. De 6 pra cima. Aqui, ó. A minha capa de galão d'água. Aqui eu coloquei mais touca no cone. Aqui tem mais uma boina. Ali as touquinhas. Ali tem mais uma touca aqui no cone. Aqui tem uma touca taporelha. Ó, coloquei assim. Meus gatos tão doidos, gente. Eu tenho que tocar eles direto daqui. Que eles acham que é um... Que esse tapete aqui é pra eles brincar. Já tá derrubando o meu tapete. Gente, olha só. Eu fiz essa corujinha aqui em chaveiro. Olha que lindo. Pra levar lá pra feira. Também. Olha que lindo que ficou essa corujinha, gente. É lá no canal da Mércia Crochê. Olha que linda. E aqui o olho. Eu coloquei feltro que nem ela. E meia pérola número 6. Olha que lindo. E o bico eu não fiz de crochê, tá? O bico ela faz de crochê. Eu fiz de feltro. Olha que lindo que ficou essa corujinha. Aí eu vou fazer várias, gente. Dessa corujinha aqui. Aí aqui tem os rosários pendurados. Ó, aqui tem o sapatinho. E assim eu vou deixar até 4 e meia da tarde, tá? Até 4 e meia da tarde eu vou deixar assim, daí a minha mesinha aqui. E pessoal, aí eu vou ficar crochetando aqui na sala. Tá? Que aí tem o sofazinho ali. Aí eu vou pegar e sentar fora. Já tem... Passou um trator aí. O cara já tava olhando. Já vai chamar atenção, né, gente? O pessoal vai olhar. Opa! O que é aquilo ali tudo na frente, né? Então, gente. Quando eu tiver bastante tapete. Meu marido fez essa parte aqui, ó. De cimento aqui, ó. Calçada. É muito bom pra colocar arara aqui, tá? É... Eu ainda quero fazer o banner aqui, né? Eu falei pra vocês. Colocar na frente do portão. E aí eu vou colocar arara aqui, ó. Tá? A mesa eu posso deixar aqui mesmo. Mas a arara com tapete eu posso botar aqui nessa parte aqui, ó. É bem legal aqui. Bem espaçoso. Olha o lugar. Bem espaçoso. E dá pra colocar arara aqui. E aí o pessoal vai ficar vendo. Eu vou botar todos os dias, tá bom, gente? Todos os dias eu vou tá colocando. Ó. Tá bem aqui na frente. Tá? Ó. Eu não vou finalizar esse vídeo ainda hoje. Depois eu finalizo pra vocês. Quando eu for pra tirar. Tá? Daí eu falo se por acaso passou alguém e perguntou. Tá? Mas eu vou deixar... Eu vou fazer todos os dias, tá bom? E aí, tipo, eu vou... Sempre fazer um vídeo sexta-feira se parou alguém ou não. Aí eu mostro alguma encomenda que eu finalizei. E já mostro aqui também. Tá bom? Então, eu espero que incentiva vocês esse vídeo também. Então, agora, gente. Eu vou lá pegar no tricô. Eu tô fazendo uma touca de tricô trançada. Eu tenho que fazer, gente. Porque eu perdi uma venda lá na feira. Um homem queria touca preta. Tá passando frio lá e queria uma touca preta. Se eu tivesse, eu tinha vendido. Então, eu vou fazer touca, tá? Eu tenho dois novelos de lã preta. Eu vou fazer duas touca trançada. Eu vou fazer tamanho que dê pra usar tanto feminino quanto masculino. Porque a touca de tricô, ela estica. Ela é bem confortável. Então, eu vou fazer um tamanho, assim, legal que dê pra usar tanto masculino quanto feminino. Tá bom? Então, eu vou lá produzir. E depois eu tenho que parar 11 horas pra fazer almoço que as criançadas vão pra escola. Tá bom? Então, ó. Eu incentivo vocês aí, ó. Tá? Colocar na frente da casa de vocês. Tá bom, pessoal? E tomara que alguém pare aí, né? Então, eu vou lá agora fazer um tricô. Então, pessoal, eu vim agora mostrar pra vocês. Meu marido foi buscar aquelas pérolas, aquelas bolotas que eu falei que eu tinha comprado da minha cunhada. Que ela fez em duas vezes pra mim. Eu vou pagar 150 no total. Eu vou pagar duas de 75 pra ela. Então, olha só, gente. Eu tô... Nossa, é muita coisa, gente. Se fosse comprar isso daqui numa loja, gente, eu ia pagar mais de 2 mil reais, gente. Porque é muita coisa. Eu vou mostrar aqui bem pertinho pra vocês. Tem muita coisa. Muita coisa mesmo. É que ela comprou pelos classificados. Era uma mulher que fazia... Tinha loja de bijuteria. Na cidade próxima. Então, ela fechou. E ela tava vendendo tudo em conta. Então, olha só, gente. Eu vou mostrar. Olha só. Vem tudo num potinho. Olha só que lindas cores. Gente, vai dar pra mim fazer muito colar. Muitas pulseiras, ó. Tentei aqueles pequenininhos, ó. Olha que lindo. Olha como brilha. Olha pra fazer uma pulseira, brinco. Olha que linda. Tudo com tampinho. Olha aqui, ó. Pra vocês verem, ó. A mulher tinha loja. Deixa eu tentar abrir que tá tudo fechado. Olha aqui. Olha só. Que legal. Isso daqui, gente, se chama tulipa, ó. Essas que tão aqui em cima, ó. É tulipa. A gente faz isso e vai emendando uma bolinha na outra. E aí você faz pulseira, faz colar, faz brinco. Tá vendo? Então, ela tinha uma loja. Olha aqui, ó. Tem alguns aqui que tem emendado, ó. Tá vendo? Ó. Ela tinha uma loja grande. De certo, cansou, né, de vender, né. Vendendo talvez há anos. Cansou e parou. Então, olha só, gente. Aqui já tem um usando como travesseiro, né. Ó. Tem neon. Olha que tá em alta. Olha esses aqui, ó. É assim, ó, tá, gente. Gente, ó. As tulipinhas, ó. Eu vou comprar na chupi mais tulipa. Eu comprei ali. Eu vou comprar mais pequenininha também. Olha só. Quando eu fizer, eu vou mostrar pra vocês, gente. Olha quanta coisa. Olha essas aqui, ó. É muita coisa. É muita coisa, muita coisa mesmo. Olha essas aqui neon. Olha que quanto tem aqui dentro, gente. Quanto que tem aqui dentro. Olha esse rosa neon. Olha quantas. Dá pra fazer muita coisa. Olha esse aqui. Eu tô encantada nessas aqui, ó. Já quero fazer uma pulseira com essa daqui, ó. Olha que coisa mais linda preto com rosa. Essa daqui eu já vou tá fazendo pulseira. Olha aqui, ó. Olha esse aqui. Se deixar cair isso aqui, minha amiga, olha quanto que tem aqui dentro. Tá bem pesado. Tem essa cor. Essa aqui, ó. E vocês sabem que eu faço rosário também, né? Então dá pra mim fazer muita coisa. Olha aqui quanto tem aqui dentro. Olha só. Aí tem pacotes fechados. Olha essa daqui pra fazer pulseira. Que eu também quero fazer. Olha que legal essas pedrinhas. Ó, tem um buraquinho ali pra passagem do fio. Olha que lindo, gente. Ó. Dei um pacotinho dessa daqui, ó. Pra fazer pulseira. Ó, tem branquinha. Eu quero fazer pra levar lá pra feira, tá? Então a próxima feira que eu ir vai ter dia 4 e dia 7. Eu vou tá... Olha que linda essa cor aqui. Eu vou tá fazendo pra levar pra feira. Já vou levar bijuteria pra feira, tá, gente? Então... Que eu vou correr aqui e ganhei mais encomenda ainda, gente. Eu tô cheia de encomenda. Olha só. Olha só de pacote fechado. Quanto que tem? Só de pacote fechado. Olha que linda. Só de pacote fechado. Não tenho ideia quanto que tem aí dentro. Ó. Olha essas aqui, ó. Que eu comprava em pacotinhos. Olha só. Eu fazia pra minha filha. Só dessa daqui... Olha só. Veio 3 pacotes rosas desse aqui. Ó. E mais 3 azul desse aqui. Mais 3 azul, ó. Ó. E essas que estão... Essas pulseiras com essas bolotinhas aqui que estão na moda. E aí eu vi rosário também que dá pra fazer com a tulipa, colocando nessas bolotas. Fica um rosário maravilhoso, tá? Então, eu vou fazer o rosário. Essas bolotas aqui, ó. Pra tá colocando em alça de bolsa de crochê. Ó esses verdes. Esse verde aqui é lindo. Colocar essas bolotas aqui em alça de crochê. Fica lindo. Fica muito lindo. Ó, tem até maiores aqui. Olha aqui essa... Olha o tamanho dessas aqui, ó. Até maiores zonas. Bem grande. Muito linda, gente. Nossa, tô encantada. Então, pra mim, valeu super a pena. Né? Também vou mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz agora. Meu marido foi lá ligeirinho pra mim. Comprei, gente, o rosa neon. Que eu tava querendo pra fazer o suplá. Comprei um. Que eu quero levar pra feira também. Novidade lá, né? Aqui, o Anne Salmão. Que eu tava precisando pro tapete rendado da encomenda. Peguei uma linha Anne. Que eu quero fazer um cropped do Brasil. Só que não tinha forro branco. Eu tenho forro verde, só que eu vou fazer o cropped branco. Não sei como é que eu vou fazer. Aí eu peguei o azul royal. E o verde. Tá cor do Brasil aqui. E também o barroco que eu tava precisando. Pra fazer as folhas, ó. Que eu falei pra vocês que eu não tinha... Tá acabando. O gramado, ó. Cor 9536, tá? Então, eu peguei e comprei essas linhas aqui hoje também, ó. Tá? Então, eu já tô mostrando aqui nesse vídeo pra vocês. Já teve uma que entrou em contato, gente. Outra ideia que eu vou dar pra vocês. Eu expus o meu trabalho aqui na frente. Eu vou deixar até 4 e meia. E tem uma que já entrou em contato. Que eu fiz um vídeo falando pro pessoal que eu tô expondo as minhas peças aqui na frente da minha casa. E eu mostrei o que eu tinha na pronta entrega pra eles entrarem em contato comigo. Que eu tinha pano natalino, que eu fazia barradinho. E passei alguns valores e tocas. Aí, uma já entrou em contato comigo que viu o paninho de prato. Que eu postei no store do Facebook. E no Facebook, o videozinho que eu tô expondo na minha frente da minha casa. Então, uma já entrou em contato falando sobre os panos de prato de Natal. E sobre toca. Tô me pedindo toca. Então, ó. Pra vocês verem. O pessoal tá elogiando, dizendo uma ótima ideia expor na frente da casa. Então, depois eu encerro o vídeo com vocês ali, tá bom? Tchau. 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 Tchau.